Olá meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo Apresento para vocês a minha querida Verdejante Pernambuco Algumas imagens aí para vocês verem Lá de cima Do drone Mostrando um pouco das belezas De Verdejante, da minha querida Verdejante Inscreva-se no canal, dê esse joinha Aquele lance de amor Não é mais brincadeira As imagens de drone Para vocês verem As belezas dessa cidade Para mostrar um pouco De Verdejante Para os Verdejantes que moram longe Moram distantes E é difícil de vir aqui na nossa cidade Para eles matarem um pouco da saudade É isso gente Inscreva-se no canal E deixe o seu joinha Ao som da minha antiga banda Forró Ajeitoso Essa música que Verdejante Abraçou na época de 2010 Com muito amor e carinho Escuta aí o som e veja as imagens de Verdejante Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Mas sempre em você Concura dizer que não amo E fica chorando Só tremendo assim Assim É lindo a nossa vida aí, né? Inscreva-se no canal, deixa eu ver o vídeo aí. A nova paixão pernambucana. Fico triste em saber que você não me olha. Basta só o teu sorriso pra eu ficar admirado. Por favor, me dê uma chance pra eu mostrar que sou o cara certo. Se liga e vem pra mim, de verdade. Se liga que eu tô apaixonado, tô desesperado, pensando em você. Loucura é dizer que não amo e fica chorando, sofrendo assim. Se liga que eu tô apaixonado, tô desesperado, pensando em você. Imagem do parceiro Renio do Tecnobite, esse prédio verde aí, da Tecnobite. Internet, Ibraótica, dirigente, região, sertão, canal do Cana. Inscreva-se no canal, gente, deixa o joinha. Valeu, Renio. Valeu pela parceria, tá me ouvindo? Um abraço. Canal de Guga Sertão. Se inscreva no canal.